Como meu colega parceiro já adiantou, a gente abre essa edição do Vesão CNN com um levantamento sobre as viagens realizadas pelos quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebit, nestes primeiros dez dias de campanha. Já adianto que todos eles privilegiaram a região sudeste, mais precisamente São Paulo, Rio e Minas Gerais. Mas o que está em jogo nessa região? Te explico agora. São mais de 66 milhões de eleitores, o que representa pouco mais de 42% de todo o eleitorado brasileiro. Segundo a última pesquisa, Genial Quest, os estados dessa região concentram 47% dos indecisos. E entre os indecisos, 64% são mulheres. Esses dados são muito importantes. Guarde aí. E ainda sobre esse grupo que ainda não sabe em quem votar, outro ponto importante. De acordo com esse último levantamento, eles correspondem a 6% na pesquisa estimulada e na espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos. Esse número pode chegar a 36%. Nós temos aqui, então, uma arte com esses dados. Os dados foram levantados pelos jornalistas da CNN, Bruno Laforé, Luiz Felipe Pereira e Rafael Florencio. E vão nos ajudar a embasar nossas análises a partir de agora. Não é, Cid, né, Rezende? É, isso mesmo, é isso mesmo. E começando, então, pelo ex-presidente Lula. Ele já se deslocou 10 vezes entre 3 estados da região sudeste e também o Distrito Federal. Foram 6 visitas a São Paulo, 2 ao estado de Minas Gerais, 1 ao Rio de Janeiro e 1 ao Distrito Federal. A gente chama, então, agora já o nosso time de análise. Vamos conversar com Leandro Rezende e Gustavo Uribe. Aparecem aqui para a gente. Leandro Rezende, aqui na nossa, até pronto, aqui em frente. Leandro Rezende e Gustavo Uribe, muito bom tê-los aqui. Boa tarde para vocês dois. Então, vamos à nossa primeira análise. O ex-presidente Lula, que se dedicou, claro, apesar de ter moradia em São Paulo, nós estamos falando de eventos oficiais. Seis vezes em São Paulo, muitas vezes no Rio de Janeiro também e algumas vezes também em Minas Gerais. Quem é o eleitorado, quem é o indeciso que o ex-presidente Lula pretende cooptar, conquistar? Começa comigo, então, a Luciana. Sim, Leandro. Beleza. Lu, boa tarde para você, para o Uribe, para o Cisnei e para todo mundo que está com a gente aqui no Visão CNN. Tem um eleitor que a campanha do ex-presidente Lula acredita que pode ser decisivo para as pretensões até, que não foram descartadas, de que o PT possa vencer essa eleição no primeiro turno, que é o eleitor de Minas Gerais. A gente, pelo levantamento que os nossos colegas fizeram, um levantamento muito detalhado, a gente vai tratar dos quatro presidenciáveis que estão à frente nas pesquisas de intenção de voto, mas Minas Gerais aparece depois de São Paulo. São Paulo é a base política do ex-presidente Lula, é a base política do PT, é onde está o comando da campanha do petista. É natural que, nesse momento ainda de começo de campanha eleitoral, que as coisas estejam concentradas por lá, por mais que já exista um planejamento da rota do Lula a partir da semana que vem para outras partes do país. Mas Minas Gerais é importante porque, conversando com petistas hoje para tentar tirar um saldo desses primeiros dias de campanha eleitoral, existe uma avaliação de que a gente está vendo aí na tela exatamente. O Lula teve duas vezes em Minas Gerais e existe um desejo de que ele esteja pelo menos mais uma ou duas vezes em Minas, mas para cumprir agendas em quatro cantos do Estado. Isso está sendo estipulado a melhor logística, porque o PT olha para o eleitorado de Minas e olha para as pesquisas de tensão de voto por lá e avalia que o ex-presidente Lula conseguiu impor uma distância relativamente confortável para o presidente Jair Bolsonaro no segundo maior colégio eleitoral do país. Dá para a gente dizer que Minas Gerais é um foco do PT. É evidente que São Paulo é o principal foco, porque além de eleger Lula, o PT enxerga que tem chances neste ano de conseguir ganhar o governo de São Paulo. Nunca venceu, tem chances agora com o Fernando Haddad, mas o eleitor, respondendo objetivamente a pergunta da Luciana, o eleitor que o PT está procurando agora, nesse momento, é o eleitor de Minas Gerais, que é o eleitor que pode, de acordo com fontes do PT, dar vitória para o Lula e garantir uma margem, ou pelo menos garantir uma margem boa para um eventual segundo turno. Uribe, boa tarde. Sabemos que o país é diferente, que as regiões são distintas, tem prioridades também diferenciadas, mas a pergunta é, os candidatos, comecemos pelo Lula, fala coisas diferentes em cada praça ou o discurso central, espinha dorsal, é a mesma? Nada, cada eleitorado tem o seu discurso, o seu foco diferente. Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, Leandro, Luciana e Sidney. O discurso se adequa dependendo do local e dos ouvintes, é justamente o que Lula tentou. Quando falava com o setor empresarial em São Paulo, focava nas reformas. Quando foi para Minas Gerais falar com outro tipo de eleitorado mais carente, falava sobre a fome e miséria. Então, para cada interlocutor, um formato de discurso. Como disse o Leandro Rezende, Lula focou e está focando mais agora em Minas Gerais. São Paulo é importante, mas São Paulo só deu vitória ao PT em 2002. Depois, nos próximos anos, sempre em São Paulo ganhou os adversários do PT. E aí há uma avaliação de que realmente agora você tem uma candidatura competitiva, que é a de Fernando Haddad, que pode dar frutos ao PT. Mas o mais importante é Minas Gerais garantir a vantagem que elegeu o PT todas as vezes que foi ao Palácio Planalto, que foi uma vitória em Minas Gerais. Há uma avaliação de que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também são importantes, porque lá estão os mais indecisos do país. E é um tipo de eleitorado importante para que essas candidaturas consigam crescer além do que são apontadas as pesquisas eleitorais. E mais, a gente tem falado nas últimas semanas da queda de braço pelo eleitorado evangélico. E a maior parte do eleitorado evangélico também está na região sudeste. Então, todos os caminhos de estratégia passaram pela região sudeste até agora. E para o PT é muito importante garantir pelo menos Minas Gerais e uma margem pequena em São Paulo. As pesquisas internas de Bolsonaro apontam que ele tem se aproximado de Lula, mas até agora não foi suficiente em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, a campanha petista dá como favas contadas. Provavelmente, Jair Bolsonaro deve passar Lula por causa da força do eleitorado evangélico e porque também é o berço político da família de Jair Bolsonaro. Mas, ainda assim, o Leandro Rezende trouxe a informação de que Lula deve desembarcar na Baixada Fluminense, que é um local importante, porque Cláudio Castro tem vantagem lá. Mas Lula também tem vantagem sobre Jair Bolsonaro. Então, é uma tentativa de Lula também de chegar aí num cenário empatado para as urnas do primeiro turno. Vamos ver agora por onde passou o presidente Jair Bolsonaro nesses dez dias de campanha. Ele esteve em eventos no Distrito Federal, onde ele tem a residência dele, em quatro oportunidades. Três vezes ele foi a Minas Gerais, duas vezes em São Paulo e duas vezes no Rio de Janeiro. Uribe, após ter ficado, enfim, em alguns desses lugares, focado no início da campanha eleitoral na região sudeste, o presidente Bolsonaro programa viagens também para a região nordeste e sul. Aí são eleitorados distintos, né? No sul ele está bem e no nordeste ele precisa diminuir a diferença e a vantagem de Lula, né? E ele precisa alavancar os candidatos deles nessas duas regiões. A ideia é que Jair Bolsonaro, então, vá primeiramente para a vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade baiana, e por lá deve fazer campanha junto a João Roma, que é ex-ministro da Cidadania e candidato ao governo baiano. E não vai muito bem nas pesquisas, está em terceiro, bem atrás de ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. Além disso, depois, Jair Bolsonaro deve dar uma passadinha em Goiás, para fazer campanha também na região centro-oeste, onde ele costuma ter vantagem, e depois ao sul. O Datafolha mostrou que a diferença entre Bolsonaro e Lula no sul está bem pequena, chegou a cinco pontos percentuais, com Lula ainda na frente. Então, o objetivo de Jair Bolsonaro é tentar manter essa dianteira. O sul, nas últimas eleições, sempre deu vitória para candidatos de centro e centro-direita. Então, o Jair Bolsonaro avalia que ele consegue ter um pouquinho mais de fôlego na região. Inicialmente, ele deve ir para Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná, e depois para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Esteio e também Porto Alegre. E, em Porto Alegre, fazer campanha ao lado de Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro da Secretaria-Geral e também do Emprego, e que está em segundo nas pesquisas eleitorais, atrás do atual governador Eduardo Leite. Eu falo atual governador porque ele deixou o cargo apenas quando ainda não sabia se seria candidato à sucessão presidencial, mas agora ainda era o governador do Estado. Então, há essa tentativa do presidente Jair Bolsonaro de sair um pouco da bolha do sudeste e tentar ajudar essas candidaturas porque os palanques estaduais são ótimos cabos eleitorais também. E Jair Bolsonaro quer aí passar Lula na região sul porque ele avalia que passando na região sul também ganha fôlego para passar em outras regiões do país. Agora, Leandro, o Uribe, ainda pouco ao falar do ex-presidente Lula, disse que ele precisa ampliar a margem dele em Minas Gerais. Favas contadas já também em relação ao Rio de Janeiro, a campanha já deu como presidente Jair Bolsonaro, passando o ex-presidente Lula no Rio de Janeiro. Pois então, o presidente Jair Bolsonaro focou mais em Minas Gerais quando fala dos três estados do sudeste. Teve duas vezes em São Paulo, duas vezes no Rio de Janeiro, mas três vezes em Minas Gerais. Ou seja, estão se disputando os votos, voto a voto, digamos, em Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais é um estado muito singular, é um estado que deu votação expressiva para o presidente Jair Bolsonaro em 2018, é um estado, enfim, até a gente acaba sendo repetitivo, mas é a história política do país. Quem vence Minas Gerais vence a eleição nacional. É assim que tem sido desde pelo menos 1989. Minas Gerais é um estado chave, é um estado que por suas diferenças, diferenças até culturais, mas também ali regionais mesmo, diferenças econômicas entre as diferentes regiões do estado, é um lugar que é considerado um microcosmo do Brasil. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro também tenta ir lá, porque em São Paulo a situação do presidente Jair Bolsonaro em termos de palanque é muito mais bem resolvida. Ele tem ali o palanque do Tarcísio Gomes de Freitas, muito bem consolidado. Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também tudo é certo, já há bastante tempo. E quando a gente fala de Minas Gerais, é o Carlos Viana, uma candidatura que foi feita já no finalzinho do prazo para registros de candidaturas, e é uma candidatura que está bem atrás do Romeu Zema e também do Alexandre Calil, que é o candidato do PT por lá. Então tem essa tentativa de alavancar e de ter ali um palanque, para poder tentar buscar esses votos dos mineiros. Mas me chama a atenção, Luciana, Cisnei, Uribe, todo mundo que está com a gente, que a campanha do presidente da República tem focado bastante no eleitorado feminino. É um eleitorado que tem a preferência do ex-presidente Lula, prefere agora o ex-presidente Lula, mas o partido liberal, o partido do presidente, chegou a elaborar uma cartilha para orientar os políticos do PL a defenderem as propostas e realizações do presidente Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos sobre as mulheres. É uma tentativa de conquistar esse eleitorado usando a ampla base, que a gente trouxe esse dado ontem aqui no Visão, a ampla base de candidatos que o PL tem. Nesse sentido, é um foco da campanha do presidente, um olhar para as mulheres que envolve, das últimas três semanas, pelo menos, a participação da primeira-dama Michele Bolsonaro nas agendas de campanha, com dividendos positivos, a ponto de isso incomodar a candidatura do ex-presidente Lula. E agora a gente fala sobre os compromissos cumpridos pelo ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Ele participou de eventos em São Paulo, em seis oportunidades, esteve três vezes no Rio de Janeiro, uma vez no Ceará, uma no Paraná e uma no Rio Grande do Sul. Leandro Rezende, a gente pode ver que a campanha do Ciro Gomes é muito mais pulverizada, não está só centrada no Sudeste. Quando a gente fala de Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, por quê? Não Bahia? Por que está privilegiando mais a região Nordeste e também o Sul do país? E eu te enchi de perguntas. Não, a questão do Ciro, Luciana, é a dificuldade dele ter palanques, pessoas ali, políticos, para recebê-lo. Não por conta do Ciro, do fato das pessoas gostarem ou não do Ciro. A eleição desse ano não é sobre gostar ou não. Quando a gente for falar da Simone Tebet, vou trazer até um bastidor de uma pessoa do MDB que me falou nesse sentido. Não é uma eleição sobre gostar ou não de alguém, de querer votar ou não em alguém. É uma eleição em que o voto do eleitor já está muito consolidado entre Lula ou Bolsonaro. E no caso do Ciro, ele encontra uma dificuldade, até no estado de origem dele, lá no Ceará, teve problema com a candidatura do PDT. Aqui no Rio de Janeiro, onde ele esteve, com o Rodrigo Neves, que é o candidato do seu partido. O Rodrigo Neves é alguém que já recebeu apoio de uma parte do PT. O vice do Rodrigo Neves, para a gente ter uma ideia, o candidato a vice na chapa do PDT, declarou abertamente voto no ex-presidente Lula. Estou falando do Felipe Santa Cruz aqui. Então, o Ciro tem uma dificuldade de buscar esse palanque em que ele se sinta mais confortável. Mas também gira mais pelo país, porque precisa de mais voto. Ele precisa de mais voto do que Lula e Bolsonaro. Ele precisa crescer nas pesquisas de intenção de voto. É uma tentativa também do Ciro. Quarta vez que ele disputa a presidência da República. E tem aí, nos próximos dias, até o primeiro turno, apostando o futuro da sua carreira política também. Se ele entrar, sair das urnas em 2022, menor do que saiu em 2018, de fato, vai ser um impacto grande para o PDT também, que apostou muito alto nessa candidatura do Ciro. Por isso também que ele gira mais o país nesse momento do que Lula e Bolsonaro também. Uribe, em 2018, Ciro Gomes usou aquele mote, né? Vou tirar o seu nome do SPC. Não o seu, né, Uribe? Porque você tem condições de não ter esse problema, né? Mas de muita gente sofrida que não conseguiu pagar direitinho em dia. Agora ele vem com uma nova ideia. Você diria que nessas viagens dele agora ele deu tiro de prata ou teria ainda mais uma surpresa para cima da eleição? A Iseredia que o diga, que me empresta dinheiro para eu quitar minhas contas todo mês. A questão é que Ciro Gomes acabou focando agora em programas sociais. E o objetivo dele é justamente, porque pesquisas qualitativas do PDT apontaram, que é mais fácil para ele tentar tirar votos de Luiz Inácio Lada Silva do que de Jair Bolsonaro. Então o foco dele deve ser mesmo o social. Então ele veio com aquela história de tirar o nome do brasileiro de Serasa. Agora ele vem com essa possibilidade do brasileiro também quitar as suas dívidas novamente. Mas com outro nome. Então é uma tentativa dele de conseguir atrair esse eleitorado. Ele focou sobretudo no Sudeste e no Sul, nessa campanha dele nessa primeira semana, porque são regiões onde você tem mais votos de indecisos. E onde você tem um eleitorado que busca mais um nem-nem. Nem Jair Bolsonaro, nem Luiz Inácio Lada Silva. Então a ideia nessas primeiras semanas foi justamente focar nesse eleitorado para tentar crescer. Agora a estratégia de Ciro Gomes é a oposta. É você tentar fidelizar um voto que pode lhe escapar pelos dedos. Que é o tal do voto útil. Perder votos para Luiz Inácio Lada Silva. É por isso que ele tem concentrado então no Renda Mínima, que é um programa, na verdade, Eduardo Suplicy do PT. Teve, inclusive, um constrangimento no evento de lançamento do programa de Luiz Inácio Lada Silva. E deve focar mais no Nordeste. Porque a visão da campanha de Ciro Gomes é que no Nordeste você tem um eleitorado que já votou em Lula. E agora parte desse eleitorado diz que vai votar em Ciro Gomes. Mas é mais fácil, por já ter votado em Lula, que esse eleitorado volte a votar em Lula na véspera do primeiro turno, saindo de Ciro Gomes. Há uma rejeição maior a Lula no Sul e no Sudeste. Então agora é o momento, primeiro foi o momento dele tentar crescer. Agora é o momento dele tentar fidelizar o voto no Nordeste. É por isso que a agenda de Ciro Gomes, como a de Luiz Inácio Lada Silva, como a de Jair Bolsonaro, deve mudar agora na próxima semana. Eles já fidelizaram e tentaram fidelizar votos e crescer no Sudeste. Agora é a hora de botar o pé na estrada e tentar crescer em outras regiões do país também. Para fechar o nosso giro aqui com os quatro candidatos mais bem colocados, vamos ver agora por onde passou Simone Tebbit nesses primeiros dias de campanha. A candidata do MDB ao Palácio do Planalto esteve oito vezes em São Paulo, duas vezes no Distrito Federal e foi uma vez para o Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Vou chamar o Gustavo Uribe também. E com relação a Simone Tebbit, ainda é aquele esforço de fazer-se ser conhecida. Isso me parece um grande desafio. E o que mais, Uribe? Se tornar conhecida e realmente saber que o eleitorado tem uma opção, uma opção de centro-direita, a IMDB e PSDB. As pesquisas qualitativas do MDB mostram que ela não é conhecida, por isso não tem rejeição. Então é preciso que ela seja conhecida até para ter rejeição, para que o eleitorado faça uma avaliação da imagem dela nas pesquisas qualitativas. O foco foi em São Paulo porque é justamente a região, é o estado onde Simone Tebbit tem o melhor desempenho, no sul e no sudeste. As pesquisas internas e também as públicas de intenção de voto amostram que Simone Tebbit vai bem no eleitorado mais escolarizado, no eleitorado mais rico e no eleitorado mais jovem. Então ela precisa agora falar com o eleitorado mais jovem e mais pobre. É por isso que agora o discurso dela tem sido na mesma linha de Ciro Gomes, um discurso focado no problema da fome e da miséria. Então, neste momento, consolidar o nome. E aí ela aposta nos palanques eletrônicos para que a imagem dela vá para todo o país. E ela tem um tempo de TV que não é descartável. Ela é a terceira candidata com maior tempo nos palanques eletrônicos. Posteriormente, a ideia dela, então, é entrar de sola no norte e nordeste, na tentativa de angariar este eleitorado, que ainda nas pesquisas eleitorais aponta 0% de intenção de voto em relação a Simone Tebbit. Agora, Leandro, quando a gente ia fazer vestibular, no seu caso, o Enem, eu sou da época do vestibular, Sidney também, com certeza, quando a gente ia se preparar para a prova, às vésperas das provas, os professores falavam assim, olha, não adianta tentar aprender uma matéria nova agora, porque não vai dar certo. Melhor você focar e ser bom no que você já aprendeu. Tenta fazer só essa revisão. Simone Tebbit tinha um pouco por aí, né? Então, ela não está nem tentando expandir agora para um lugar novo. Ela está focando em São Paulo, onde ela já tem aí alguma expressividade. E ela tem uma vantagem, porque eu quero chamar a atenção para esse levantamento agora que nós trouxemos. 47% dos indecisos ainda estão na região sudeste. Aliás, o sudeste tem 47% dos indecisos, melhor dizendo. E 64% são mulheres. Cheguei à minha pergunta agora sobre Simone Tebbit. É, só um apontamento, né? Eu ainda fiz vestibular, sim, tá? Não peguei o ano do Enem, não. Achei que você era bem mais jovem. Não, fiz vestibular. Ele é jovem, mas é precoce, Luciana. É diferente. Desvestibular lá para a minha querida UFRJ. Mas, Luciana, o caso da Simone Tebbit, ele é bastante específico, porque, como o Uribe lembrou, ela tem um tempo de TV que é considerável. Ela tem um partido que também tem uma grandeza considerável, uma penetração ainda na sociedade, em termos de prefeituras, vereadores, né? Para essa campanha do dia a dia. Porque seria, em tese, uma candidatura interessante, mas esbarra nas limitações da eleição desse ano. É o mesmo problema do Ciro Gomes. É um voto muito consolidado entre Lula e Bolsonaro. E para a Simone Tebbit conseguir viajar pelo país, tem estados que estão abertamente com o Lula, um número reduzido de estados abertamente com o Jair Bolsonaro, falando especificamente do MDB. Então, ela tem essa dificuldade. Mas, a principal dificuldade a ser vencida pela senadora Simone Tebbit é de se tornar mais conhecida. A campanha, ontem, conversando com gente da campanha, me passaram algumas informações sobre o que a campanha pretende apresentar para buscar esse eleitorado indeciso. E apostar no fato de Simone Tebbit ser, segundo a campanha, a única candidatura feminina competitiva, com duas mulheres integrando a mesma chapa, o que é absolutamente fora da curva na história do país, é um ponto a se colocar para tentar buscar essas indecisas. O eleitorado feminino que perfaz a maior parte dos indecisos, dos eleitores indecisos do país, de acordo com os dados da Quest. Região Sudeste, também o foco da senadora Simone Tebbit. E aí, uma avaliação que me foi feita é no sentido de estar na região Sudeste, uma parte ali de uma certa elite cultural do país, em alguma medida, uma avaliação interna que foi feita pela campanha, no sentido de buscar esse eleitor que já pode conhecer a senadora, que pode ali já ter tido ouvido, pelo menos, falar em Simone Tebbit, e esteja mais disposto a ouvi-la. Simone Tebbit, inclusive, está aqui no Rio de Janeiro hoje, então já é mais um ponto aí para a gente colocar na próxima edição do Mapa, que a gente for apresentar, já lembra. Já bota mais um pontinho para ela, né? Já bota mais um pontinho para Simone Tebbit aqui no Rio de Janeiro. Tá certo.